É, por falar em consultar a previsão do tempo, vamos nós, né, falar com a Michele Loreto. Oi, Michele. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Olha, a gente viu que a situação ali no litoral norte, que a chuva já parou, o sol até já voltou a aparecer. Agora, existe algum risco de voltar a chover por lá? Existe sim. Deve voltar a chover na segunda ou na terça-feira e deve sim ter chuva forte nessa região do litoral norte de São Paulo, entre terça-feira e quarta-feira da semana que vem. Hoje, o tempo abriu em grande parte do estado de São Paulo, inclusive na capital, no litoral norte. O sol apareceu também em muitas regiões, de Minas, de Goiás, do Tocantins. Tempo abriu também no oeste da Bahia e o céu vai continuar aberto hoje nessas áreas aqui do mapa, que estão em amarelo. E essa mudança em algumas regiões é por causa da massa de aceco, ela ganhou força, se espalhou um pouco mais hoje pelo sudeste, pelo centro-oeste, nordeste, até um pouquinho no norte do país. Só que é bom tomar cuidado com o tempo seco, né? A umidade do ar hoje pode cair muito, agora à tarde, para menos de 30% em alguns municípios aqui do nordeste, pegando o norte da Bahia, o leste do Maranhão e também até aqui o oeste da Paraíba. Nossa, 30% é muito baixo, né? Agora, Michelle, onde é que vai ter chuva hoje? Vai ter chuva mais na faixa oeste do país, a chuva ficou toda concentrada naquele lado de lá. Olha só, pode chover em todas essas áreas aqui do mapa, como eu falei, na faixa oeste, essas áreas que estão em azul e a chuva pode ser mais intensa, com trovoadas entre o oeste do Amazonas e o oeste de Mato Grosso e também aqui, desde as cidades que fazem fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul, até o centro-sul do Paraná. Agora, aqui em São Paulo é que o tempo está louco, né? Desde que começou o verão. Já esfriou, agora esquentou de novo, pelo menos aqui as temperaturas subiram. Subiram, subiram muito. Em praticamente todo o sudeste a temperatura subiu e também no sul do país. Hoje pode fazer, olha, até 27 graus em Brasília, João Pessoa com máxima de 31 graus, São Paulo, a Flávia estava falando aqui, olha, máxima de 33. No Rio, calorão de 36 graus e em Florianópolis, máxima de 30 graus. E no fim de semana o tempo fica bem parecido com o dia de hoje, tá? Vai fazer calor em todo o país. Na capital paulista, no Rio, Flávia, em quase todas as praias do litoral do Nordeste, sol, muito sol. Bom, agora sim as temperaturas, pelo menos, estão com cara do verão, né? Agora parece verão, né? Tá certo, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Bom fim de semana. Bom fim de semana.